Bom, acabou de chegar aqui no correio mais um acessório, mais um, dessa vez foi um controle que uma marca mandou aqui pra mim, vou abrir aqui com muito cuidado, pra ter certeza aqui não vou danificar nenhuma embalagem, é, eu tenho, quero só ter certeza aqui, gosto de fazer esses unboxings aqui, né, porque se vir alguma coisa errada, algum dia, é até bom também pra mostrar, né, isso aqui foi outra empresa, vou colocar aqui o nome da empresa aí na descrição pra vocês, o site, tudo certinho, que agora me fugiu da memória, porque é muita coisa pra lembrar, então vamos lá, este aqui então, aqui está, ah é, a QRD, foi a QRD, a QRD mandou esse controle pra mim, esse é o Spark N5 e esse controle funciona com Playstation 4, Playstation 3, PC, iOS e Android, então eu não tenho meu Playstation 4 aqui, não trouxe nos Estados Unidos o meu Playstation 4, eu não tenho meu Playstation 3 também não trouxe, trouxe mais, tenho o PC e tenho iOS, posso tentar testar fazer alguma coisa com o Android, então a gente vai ver, então aqui é como ele vem, bem embaladinho, é o wireless connection, touchpad, né, conexão wireless, tem uma service lá, eu falo que dura bastante, ergonômico e tem vibração, é, habilitada, então o controle também vibra, vamos ver como é que gente, veio muito embalado isso aqui, eu não quero donificar a caixa em nada aqui, está bem lacradinho, está bem bonito, eu gosto de tomar cuidado para não donificar nada, né, então vamos aqui assim, eu sei que vocês querem ver o que está aqui, pronto, rapaz, muito bom, aqui tem mais um lacre, é para dizer que está bem lacrado mesmo, vou falar, não, veio lacrado, aqui, eita, isso porque eu tentei não rasgar, né, aqui, vamos lá, vamos lacrar, vamos ver como é que vem, opa, aí está, tem até uma proteção aqui, ó, panalógica, que interessante, tirar essas proteçãozinhas aqui, e vamos ver, vamos tirar ele aqui, olha só, ó, que interessante, pegadinha dele, ó, interessante mesmo, ele tem aqui um touchpad, ó, uns botões aqui traseiro, ó, provavelmente eu posso configurar o que eu quero nesses botões aqui, ó, o clique, então aqui tem um botão de set, deve ser para configurar, né, aqui um botão, um lugarzinho para o fone de ouvido, creio, né, para fone de ouvido, aqui, deve ser, deve ser um botão turbo, eu imagino, nossa, o analógico dele é legal, é leve, leve, eu pensei que ia ser mais pesado, é leve, tranquilo, aqui deve ser o botão, opa, olha só, ó, ele troca de cor, tem RGB, hein, aí dá mais FPS, galera, opa, olha que interessante, eu vou ter que ler aqui como é que pareia ele, mas olha ele trocando de cor, nem esperava que era isso que ele ia fazer, botão share, botão options, né, x quadrado, bolinha, né, vocês viram aqui, digital, os analógicos são legais, são firmes, bacana, bom, parece, parece ser um controlinho assim, muito bom, eu preciso testar ele, né, vamos ver o que que veio mais na caixa, vou colocar ele aqui de lado, aqui, rapidinho, vamos ver o que que tem mais aqui na caixa, tirar aqui essa embalagem, legal, dá até para colocar ele aqui como suporte, fica aí dentro, rapaz, veio um cabo USB tipo C para a ponta do tipo A, né, deve ser para carregar, isso aqui deve ser para segurar ele, né, interessante, para o que será que isso aqui serve, eu sou meio burro, gente, tem que ter paciência comigo, eu sou meio burro, depois eu vou ver como é que serve isso aqui, para que serve isso aqui, ah, tem um negócio de segurar aqui, olha, será que é isso, eu vou descobrir, não vou fazer caca agora não, eu vou descobrir, vou ler manual, porque gente, gente que nem eu precisa ler manual, então aqui vem o manualzinho de instruções, vou falar o que ele faz, luzes de indicadoras, aqui conexão com Playstation 4, tem aqui como que faz para parear, conexão com iOS e Android, conexão com Playstation 3 também por cabo, também conexão com modos de seleção, de conexão, modos de vibração, tem como fazer o ajuste, olha que interessante, tem um modo turbo aqui, um ajuste também no modo turbo, as funções do modo turbo, olha só, tem algumas funções, e tem bastante coisa para fazer aqui, operations, é, está aqui, legal, então esse é o QRD Spark N5, bom gente, esse foi o vídeo do unboxing, eu vou fazer alguns testes aqui, algumas coisinhas, né, provavelmente, de repente eu posso até fazer um vídeo mais detalhado, mostrando ele aí, testes em outras coisas, e trago para vocês aí, pelo menos, eu vou tentar conectar ele em alguma coisa, e aí eu faço um vídeo mostrando para vocês, ele ligado, funcionando depois, claro, vou fazer um review mais aprofundado. Galera, rapidamente, mostrar para vocês, eu descobri para que que servia aquilo lá, aquele adaptadorzinho, para você colocar o celular aqui, olha, então você tipo, acho que só tem esses níveis, né, só vai até aqui, então olha, dá para colocar o celular aqui, olha, vamos ver se é fácil, vamos ver se é fácil, aí, olha, colocou o celular, para você poder jogar com o celular, legal, hein, gostei, legal, vou fazer alguns testes, galera, e aí, trago mais vídeos para vocês. Bem, pessoal, aí o que que eu fiz? Eu conectei ele só no Embernic, no Embernic que eu tenho, tem Bluetooth aí, para fazer um teste rapidinho, né, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, eu, né, estou fazendo alguns testes, alguns reviews no controle ainda, testei no meu switch desbloqueado, que funciona normalmente, mas só para mostrar para vocês, ele ligado aí, tem esse RGB, tem o botão turbo, tem os botões atrás aí, que fazem algumas, que você pode configurar e colocar o que você quiser, então eu vou trazer um vídeo específico de review, depois de usando esse controle durante um tempo, tá, para esse vídeo não ficar muito longo, que eu sei que galera não gosta desse vídeo muito longo, beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto e esperto, valeu, tamo junto, fui!